Se você curte vídeo de unboxing, gameplays e opinião sobre o universo gamer, conheça o canal Machado79, link na descrição. Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês. Galera, estamos aí para mais um vídeo do nosso querido Games with Gold de 2020 dessa vez, rapaziada. Pois é, a Microsoft dessa vez anunciou mais cedo os jogos, provavelmente por causa das promoções de fim de ano que já lançaram na live. Então para que você soubesse qual era o jogo rápido e decidisse comprar outros jogos, talvez seja por isso que a Microsoft colocou antecipado. Porque geralmente não se coloca dia 19, não, tá? Geralmente se coloca aí dia 27, dia 28, os Games with Gold em anúncio, né? Bom, mas quais são os jogos que virão nos Games with Gold de janeiro de 2020, anunciados pela Microsoft? São exatamente esses que vocês estão vendo na tela. Do dia 1º, dia 15, né? Dia 1º e dia 15, cada dois jogos aí. Para quem não sabe, muita gente às vezes me pergunta porque que perdeu um jogo dos Games with Gold. Uma notícia interessante para vocês, ó. Prestem atenção, você que é novo no serviço Games with Gold, no dia 1º entra um jogo, no dia 15 entra outro, do Xbox One. No dia 1º entra outro jogo do Xbox 360 e no dia 15 entra outro do Xbox 360 também. Ou seja, nós temos dois jogos dia 1º e dois jogos dia 15, beleza? Então corre para pegar e tem que ter assinatura até esse período para pegar também. Assinatura venceu nesse mês, venceu antes do dia 15 e você não consegue pegar os jogos do dia 15. Dica aí para as pessoas que estão iniciando na plataforma Xbox, beleza, galera? Bom, dito isso, vamos falar a minha opinião sobre os jogos dados pela Microsoft em janeiro de 2019. Primeiro nós temos aí, aliás, desculpa, 2020. Primeiro nós temos aí o Sticks Shards of Darkness. Esse jogo aqui é o segundo, se eu não estou enganado, tá, galera? Da franquia Sticks. Esse jogo já foi dado o primeiro nos Games with Gold, né? Esse é o segundo jogo da franquia e eu não joguei. Mas o que eu vi sobre o jogo é que ele é um jogo focado em Stealth, ou seja, jogos para você jogar em furtividade, jogar escondido para vencer os inimigos. Aparentemente é um jogo legal, você controla um monstro lá, um tipo, um Goblin, né? Alguma coisa do tipo e vai vencer os inimigos. Parece ser um jogo bacana, tá, galera? Então vamos dar uma chance. Não é um jogo AAA conhecido nem nada, mas é um joguinho bacana. Nós temos também aqui o Batman Detail Series. O Batman Detail, galera, é aquele velho e conhecido Point and Click que a gente já sabe, que é uma historinha que você escolhe o que você quer na história e tal, e tem as consequências e acabou, né? Não é tão impactante quanto deveria, né? Porque jogos Point and Click, se você faz uma escolha diferente, devia ter um resultado diferente. Não é muito o caso dos jogos Detail, né? Mas enfim, não sei se o Batman é diferente disso também. Mas tá aí um jogo pra fazer 100% fácil, né? Aqueles 1000Gzinhos fáceis, só zerar o jogo. Eu, particularmente, não tô com saco pra jogar jogos assim ultimamente, então tô deixando de lado. Mas com certeza eu vou resgatar pra uma oportunidade onde eu esteja afim de jogar, eu poder jogar também, beleza? Tekken 6, galera. Tekken 6 do Xbox 360 é retrocompatível no Xbox One. Ou seja, você que pegar aí, você que tá chegando na plataforma e não sabe, os jogos do Xbox 360 e do Xbox One rodam ambos no Xbox One via retrocompatibilidade, beleza? Então, você vai ter aí acesso ao Tekken 6 e o Star Wars 2 também no Xbox One, você que só tem o Xbox One. Você que só tem o Xbox 360, infelizmente, só poderá jogar os dois jogos aqui do Xbox 360, tá? Deixando tudo claro pra galera que tá chegando agora. Eu sei que isso é meio óbvio pra quem já está na plataforma, mas tem muita gente nova também chegando pro Xbox, galera. E eles merecem aí que a gente explique essas coisas. Inclusive, você que tem um amigo que tá chegando agora pro Xbox One ou pro Xbox 360, compartilha esses vídeos pra ajudá-los também, beleza? E galera, o Tekken 6 é, com certeza, o jogo desse catálogo de jogos dado esse mês de janeiro, o melhor jogo, tá? Dos quatro jogos, o melhor é o Tekken 6, na minha opinião. Jogo muito bom, divertido. Não joguei, mas eu joguei o Tekken Tag e Tournament 2 e achei o jogo sensacional, achei excelente. E não duvido que o Tekken 6 seja igualmente. Até porque eu já conheço a franquia, já joguei a franquia desde a época lá, se eu não me engano, do Play 1 ou Play 2. Enfim, joguei para caramba, Tekken. Não sou fã de jogos de luta, né? Mas gosto de alguns jogos e Tekken é um deles, beleza, galera? Então, esse aqui já valeu a assinatura, já valeu o mês de janeiro. E o Star Wars 2, que eu particularmente não gosto, gosto de Lego Star Wars. Mas Lego Star Wars, aliás, gosto de Lego, né? Mas Lego Star Wars não me agrada, tá, galera? Eu gosto de Lego Batman, eu gosto de Lego Harry Potter, adoro. Mas gostei do Lego Movie também, mas o Lego Star Wars 2 não é dos mais interessantes para mim. Eu joguei já, eu comprei, inclusive, alguns Legos já, tá? Star Wars, e não gostei tanto. Então, esse aqui para mim não vai ser tão importante assim, mas para quem curte, para a molecada, meus filhos adoram jogar Lego, provavelmente eles vão gostar. E por incrível que pareça, nem meus filhos gostaram dos Legos Star Wars que eu comprei. Quem sabe esse aqui tenha uma pegada um pouco diferente? Vamos ver, vamos jogar para a gente ter certeza, beleza? O que eu achei do mês? Galera, o mês não foi tão bom. Sinceramente, não foi o mês mais forte que a gente já teve. Para um começo de ano, onde tem várias promoções, Game PES a R$1,00, que entrou aí recentemente três meses por R$1,00, né? Então, as pessoas vão poder jogar outros jogos. Eu acho que, levando tudo isso em consideração, foi um bom mês, tá? Foi um bom mês por causa do Tekken, ele salvou esse mês, tá? O Batman é relativo, né? A gente pode falar que é ruim, porque é questão de gosto. Gosto o Sticks também, né? Mas, assim, em termos de qualidade de jogo, mesmo quem não gosta tem que admitir que Tekken tem qualidade, né, galera? Então, acho que ele valeu, sim, o mês aí, né? E valeu, mais uma vez, a nossa assinatura, beleza? Acho que as promoções interferem muito também. E aquele Game PES a R$1,00 também interfere bastante na qualidade final dos Games with Gold, na minha opinião. Vamos ver o que vai sair lá no Playstation, pra gente fazer aquele comparativo, quem deu o melhor jogo no mês, né? Espero que o Playstation arrepente lá, que dê bastante jogo bom, né? Eles só dão dois, né? Mas, enfim, que dêem dois jogos excelentes pra galera, pra gente passar o fim do ano fazendo o que interessa, que é jogando e não fazendo fofoquinha de videogame, hein? Vamos jogar, galera. Vamos jogar, que jogar é muito melhor, muito mais divertido, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Valeu e falou! Tchau, tchau!